da estrela sete vinte, vinte vírgula cinco, a temperatura estrela que tem um número acentuado de alambiques trabalhando e destilando uma cachaça de boa qualidade, não é prefeito? Bom dia. Bom dia, amigo Paulo Rogério, bom dia amigo Renato, todos os ouvintes do Grupo Independente, sem dúvida nenhuma, estrela, ela tem uma cultura muito diversificada, né? E a cachaça de estrela, né? Nós temos muitos alambiques, mas temos uma cachaça de todas com boa qualidade, lembra agora da cachaça aqui do Bervang, né? Da linha São José, a qual fizemos agora o acesso asfáltico, até porque ele faz parte das delícias da colônia, né? Então acho que uma boa notícia, realmente hoje um segmento desse está regularizado, nós temos cachaças hoje que são exportadas pra Rússia, pra vários, vários países que eu tenho conhecimento, acho que uma boa notícia. Prefeito, dois mil e vinte e dois, como é que o senhor está fechando, fechando o calendário deste ano e perspectivas para o novo, novo ano que vai ser empeçado a partir do domingo? Olha, acho que é importante dizer que eh nós assumimos, né? Dois mil e vinte e um, a a gestão estrela ao lado do vice-prefeito João Schaefer, né? Eh primeiramente fizemos um planejamento e era um momento de muita superação, porque o mundo, né? Eh estava vivendo aquela crise, né? Do covid, né? Da da pandemia, né? Então era um momento muito difícil, né? Nós conseguimos, como se diz, fechar a nossa equipe, uma equipe da da nossa administração, dos secretários, dos todos os colaboradores da prefeitura, eh começaram e se comprometeram e começamos a realizar um projeto, mas já em dois mil e vinte e um nós conseguimos entregar a comunidade de estrela o memorial, né? algo importante eh por um município, né? Que foi mãe de vários municípios da nossa região. No mesmo ano dois mil e vinte e um nós realizávamos a primeira feira no interior do estado do Rio Grande do Sul ao lado da Expo Inter, que foi a estrela multifeira. Dois mil e vinte e dois eu classifico foi o ano da retomada e começamos a colher os frutos, né? Daquela semente que nós lançávamos, por exemplo assim, estrela conseguiu em dois anos adquirir, buscar vinte e sete milhões eh do governo do estado e do governo federal. Isto realmente eh um valor muito significativo, né? No acréscimo ao orçamento local. E esses recursos eu posso dizer que hoje com a movimentação da economia eh diversificada de estrela entre a agricultura, indústria, comércio, serviço, eu posso dizer que estrela hoje é um município que tem um planejamento e está investindo eh hoje em torno de cinquenta milhões de reais. Em relação ao orçamento, o que que representa isso? Olha, representa o que eh quinze, dezesseis por cento e eu quero o que eu quero dizer, Renato, acho que de primeira mão uma notícia importante, né? Eh a sessenta e oito anos atrás o exército brasileiro veio a linha São José ali na Boa Vista e colocava uma ponte de ferro, né? Eh quero também dar essa essa notícia de primeira mão, nós vamos iniciar no final de janeiro e início de fevereiro a construção da nova ponte, uma ponte de concreto com ciclovia eh ligando portanto aos municípios de colinas, de imigrante, tirando ele da enchente, né? Bem mais alta, né? Eh com em duas vias, né? Eh portanto com o nosso bairro Borneão, o bairro Borneão hoje é um bairro muito, muito grande e sem dúvida nenhuma uma obra eh avaliada hoje em pouco mais de oito milhões de reais, né? Então quero que aproveitar. Recursos do município. Exatamente. Ali tem um probleminha da cabeceira também na no bairro Borneão porque a cabeceira também é baixa. Sim, mas a mas a pelo projeto, né? Vai ser uma ponte bem alta, né? E eu quero aqui festejar, porque nós estamos falando em sessenta e oito anos, a comunidade sabe da necessidade, muito se falou sobre esta ponte e ela está agora eh de forma eh eh com que projetada para projetada para acontecer. Inclusive veículos pesados não podem usar essa estrutura de ferro hoje, né? É Paulo, na verdade a ponte, né? Sessenta e oito anos já foi colocada lá provisoriamente. Então, como é que diz? Ela se pagou, ela hoje não tem mais condições para veículos pesados, caminhões, caminhonetes, apenas um veículo por vez, então está mais do que na hora, o que me deixa feliz, um planejamento feito dentro da nossa equipe com esse resultado, com esse investimento tão alto para que essa ponte seja eh concretizada. E mais, né Paulo, nós já conseguimos entregar na comunidade de Santarita, na comunidade de Porongos, na própria linha São José que eu falava, algumas obras de asfalto. Ao mesmo tempo, né? Nós já temos licitado o asfalto de Novo Paraíso, né? Agora passando as férias coletivas, nós vamos iniciar aquele asfalto, como tantas outras. Mas eu queria aproveitar aqui, Paulo, dizer assim, Tia, também é importante dizer, assim, a diversificação de Estrela. Eh, esse nosso crescimento se dá com o envolvimento de toda a comunidade. Xalá, vamos ver o seguinte, o apoio a todas as empresas locais, as empresas que nós estamos adquirindo. Estou falando hoje que Estrela conquistou oitocentas e setenta e cinco novas empresas. O município de Estrela gerou mil trezentos e quarenta e dois novos empregos. Então, é importante falar, por exemplo, a Metanoxa, a Transverle, a Lactivida, a Plaza Estrela, a Copativa Langiru, Medicação, todas essas empresas têm o incentivo, o apoio da Prefeitura. Mas também é importante, Paulo, se nós olharmos aqui para a transportadora NIMEC, a usina de asfalto da CCR, Via Sul, vamos inaugurar agora no mês de janeiro, falar também do mercado livre, que é uma grande conquista que funciona lá na nossa 386. Agora, o que é importante dizer, Paulo, é esta recuperação econômica de Estrela. Nós estamos hoje entre as cinquenta maiores economias do Rio Grande do Sul. Recuperamos aqui no Vale, estamos hoje em segundo lugar. Portanto, veja assim, o nosso orçamento de cento e vinte e cinco milhões, estamos hoje em cento e sessenta e seis. Então, um crescimento de trinta e três por cento no município de Estrela. Agora... Superou o Teutônia. É, estamos em segundo hoje. É, 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 Teutônia também está crescendo muito como lajado, mas é importante que nós estamos em segundo lugar. Agora, Paulo, é importante também fazer esse relato também. Com o crescimento, Estrela tem hoje trinta por cento a mais de solicitação no ingresso na educação municipal. Isso se dá, no meu ponto de vista, primeiro, pela educação hoje na área pública, da qualidade, mas também da crise que se passou pelo Covid. Muitas famílias tiveram que retirar os seus filhos da escola particular e colocar na pública. E isto vai fazer com que o município vá investir mais em construção de sala de aula. Importante também dizer que nós, o município, assumimos o transporte escolar dos alunos do Estado. É meio milhão de reais que representa isto, para que possamos fazer com que o aluno do Estado frequente a sala de aula. E o município de Estrela, Paulo, quando a Constituição nos obriga a investir vinte e cinco por cento, Estrela chega a vinte e sete por cento investimento em educação. Você quer fazer um país, você quer fazer um Estado, você quer fazer o município crescer, invista em educação. Situação da escola básica em Estrela, das creches. Na verdade, nós queremos zerar o número. Por isso mesmo que eu estou dizendo, nós vamos construir salas de aulas novas, porque nós tivemos um acréscimo muito, muito grande, chega a trinta por cento a mais do ano dois mil e vinte e dois para o ano dois mil e vinte e três. E nós estamos ampliando espaços para que realmente possamos acolher todos esses alunos. Então, educação, Paulo Rogério, investir em qualificação. Esse é um ponto fundamental. O Vale do Taquari vive o seu grande momento pela sua localização. Se você olhar a área portuária, Estrela, nós temos lá um bairro que leva o nome de bairro das indústrias. Mas, na verdade, agora podemos festejar realmente como um bairro das indústrias. Primeiro, a Nutritec, agora a Cooperativa Langirô. Neste momento, nós já podemos falar na tracagem do rio, né? Com um ramal ferroviário, veja aqui o prefeito de Colinas, o Sandro, né? Ligando Estrela ao município de Colinas. Aliás, semana tivemos uma reunião, né? Com o conselho e também com a Terri da E-Log, com o vice-governador. Aliás, pode anotar aqui. O papel do vice-governador Gabriel Souza será um papel de primeiro-ministro do futuro governo agora do Eduardo Leite. Então, eu não tenho nenhuma dúvida, sim, do caminho que nós estamos, com incentivando as empresas locais, mas acima de tudo, atraindo novas empresas, mas com este olhar, qualificarmos a mão de obra e levando os sociais. Ela tem hoje um programa que chama-se Conecta. Este Conecta, hoje, ele está ligado. A Prefeitura, ela sabe exatamente quais são os servidores que a empresa precisa. E, com isso, nós vamos entrar no CRAS, nós vamos entrar na vila, no bairro, na comunidade, para que o nosso empresariado Estrela possa usar a mão de obra disponível. E nós vamos oferecer a ele toda a necessidade da sua qualificação, para que os empregos possam ser usados pelos nossos estrelenses. Então, o foco para o futuro é o que eu quero dizer, Paulo Rogério. Com o nosso planejamento, eu acredito que Estrela, nos próximos 20 anos, vai ter todo o seu município com acessos asfálticos. Nós estamos agora criando um conselho do futuro, uma cidade que possa ser projetada para que possamos chegar daqui a 20 anos, em 2042, sendo a melhor cidade para se viver no Brasil. Mas, para isso, tem que haver planejamento, e é o que nós estamos fazendo. E, para isso, é importante a comunidade contribuir, participar, como tem feito as nossas entidades, o Rótel, a Liga, enfim. E eu quero fazer também, Paulo, me permita, com esse bom relacionamento que Estrela tem com o governo do Estado, com o governo federal, mas também com a nossa Câmara Municipal de Vereadores. A Câmara de Vereadores de Estrela tem sido realmente parceira, não do prefeito Elmar Schneider, mas da comunidade Estrela. Eles têm apoiado, auxiliado todos os projetos que são importantes para a nossa comunidade. Alguma alteração no quadro de secretários e de servidores municipais para o próximo ano? Paulo, eu classifico assim, nós estamos agora concluindo o primeiro tempo do jogo. O primeiro tempo do jogo termina domingo, não é? E aí nós estamos indo para o segundo tempo. Eu preciso olhar bem da forma como o governo federal, o governo Lula, vai ter um outro olhar para a área social, não é? O governo Eduardo Leite vai ter um olhar muito forte também para a educação e para a área social. Então, nesse sentido, nós vamos reforçar a nossa equipe da área social, nós vamos sim ter esse olhar para se adequarmos às necessidades do momento, mas estamos muito satisfeitos com todos os nossos colaboradores, temos obtido bons resultados porque há uma equipe muito comprometida. Tá bem. Muito obrigado, Elmar Schneider. Obrigado, saúde e paz. Tá certo, prefeito de estrela, Elmar Schneider, sete e trinta e quatro, vinte e um vírgula sete, a temperatura.